A nossa lei jurídica no Brasil, ela é baseada nos 10 mandamentos. Por que a gente não pode matar? Olha só, por exemplo, você não é crente, não é católico, não é nada, né? Ok, você não tem religião. Não tem religião. Você que não tem religião, me diz uma coisa. Adulterar, trair a esposa ou esposa ou seu cônjuge. Tá errado ou não tá? Tá errado. Ué, mas você não é crente. De onde que vem isso? Só tá escrito em um lugar, gente. É. Só está escrito em um lugar. Mentir é feio ou é bonito? É feio. É, na Bíblia diz que é pecado. Ou seja, em um lugar, você indo à igreja ou não, acreditando ou não, é essa Bíblia, é esse livro que rege todo o padrão ético e moral da gente. A gente diz o que é certo e o que é errado pelo que tá escrito. Você pode até não querer a igreja, é uma opção sua. Sim. Mas que é dali que você tira as suas ideias do que é certo e errado, é dali. E ponto final. E outra coisa, você pode nunca ter vivido em sociedade. Você sabe que bater nos outros tá errado. Você sabe que mentir não é bom. Porque os princípios, e a Bíblia fala sobre isso, os princípios estão dentro de você. O corpo, o ser humano é feito de corpo, alma e espírito. E aqui no espírito, a gente recebe toda a instrução mesmo sem ler. Você sabe muito bem quando tá fazendo algo certo ou errado, porque o seu espírito mexe. Você fica geralmente falando, opa, isso aqui não é bom não, tem alguma coisa errada. Da mesma forma, quando você tá fazendo algo certo, você sente gratidão, você se sente feliz. Você fala, tô doando, realmente eu tô ajudando. Então, foi por ter essas experiências, Joel, que eu acredito na Bíblia e prego a Bíblia. Não é porque eu sou religioso. Eu não tenho nem igreja, assim, eu não tô ligado a nada. É porque eu realmente passei pelas experiências, provei um monte de coisa, e não tem nada que me trouxe mais alegria, satisfação, autorealização. Não teve nada que fez mais sentido do que a Bíblia pra mim. E você é super conectado, né? Você contou uma história até da tua vinda aqui pra Alphaville, né? Que você se conectou, que você tem a intuição muito forte, a tua relação muito forte. Eu quero saber o seguinte, como é que então você diferencia isso que você falou agora de alma? Você falou corpo, alma e espírito. Como é que você diferencia alma de espírito? Como é que a turma pode entender isso? Como é que ela se conecta? É bem simples, olha só. A alma do ser humano é onde estão nossas emoções, nossos sentimentos, nossa razão, nosso intelecto. Inclusive, quando se fala de vida após a morte, o que vai ser julgado por Deus é a alma. O corpo apodrece, o espírito volta pra Deus, todo espírito volta pra Deus. O espírito é tipo o meio de comunicação que ele botou no Joel. Ele botou um espírito em você pra ele poder falar contigo. Ok. Mas o Joel é a alma, não é nem o corpo nem nem o espírito. Seu intelecto, suas ideias, suas memórias, seus sentimentos, suas emoções é a tua alma. E é isso que é julgado. Então, por isso que eu falo muito de inteligência emocional. Quando eu entendi que a gente vai ser julgado pela nossa alma, então eu tenho que dominar minhas emoções, ué. Certo. E daí eu comecei a estudar violentamente vida emocional. Primeiro porque quando eu quebrei, o que foi mais afetado foi minha vida emocional. Eu percebi que eu era um cara muito doente nessa área, era nervoso, impaciente, injusto. Com um monte de coisa, tudo ligado a trauma do passado, complexos de inferioridade que eu tinha terríveis, complexos de aceitação. Fazia qualquer coisa pra ser aceito. E eu descobri isso quando eu quebrei, quando veio tudo à tona. Quando todos esses complexos vieram pra fora. Eu falei, opa, o que adianta então eu estar fortalecendo o meu espírito se minha alma tá quebrada? O que adianta eu ir pra academia e fortalecer meu corpo se a minha alma tá falindo? E aí eu comecei a valorizar a inteligência emocional, sem abrir mão da espiritualidade. Legal. Agora, quando você fortalece o espírito, que nada mais é do que o ponto de comunicação de Deus em você. Ou seja, como é que fortalece o espírito? Duas formas. Ouvindo, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você ouvir a palavra de Deus, mais fé você vai ter. Simples. E também orando. A oração é o ponto de contato entre você e o sobrenatural, entre você e o impossível. O caminho mais curto entre você e Deus é a oração. Então, se você começa a falar com Deus da tua forma, não tem técnica pra orar, da sua forma. Você vai desenvolver uma sensibilidade. Então, eu já tomei várias decisões na vida que me... Gente, você pode trabalhar 30 anos e ter o resultado de um cara que orou uma vez. Porque, por exemplo, como você falou de alfabeto... Ah, mas isso não é injusto. Não é. Eu vou te falar por que não é. Ó, eu tava no Rio. Tá. Morei a vida toda no Rio de Janeiro. E aí... Pô, vamos falar de injustiça. Então, pô, é injusto o negro ter colocado dinheiro na bolsa e ter ganho dinheiro e eu não? Ah, não, pô. Mas ele aplicou certo e eu apliquei errado. Pô. É a mesma bolsa. É a mesma quantidade de dinheiro, mas é onde colocou, como colocou. A oração é isso. É você colocar o dinheiro nas ações certas. Tá. Entendeu? Não é a questão de injustiça. É a questão que você direcionou pro que resolve. Então, por exemplo. Eu tava no Rio de Janeiro. As coisas tavam perdendo sentido. Eu tava no que eu chamo de zona de expulsão. Na minha cabeça eu não tinha feito nada e tudo tava dando errado na minha vida. Meus amigos me abandonaram. Quem deveria me proteger tava me expulsando. E eu tava... Perdi a empresa. Perdi tudo. E eu não sabia o que fazer. E aí eu fui convidado pra dar uma... Um curso aqui em Alphaville. Na época que eu não dava cursos. Eu tava quebrado. Começando a sonhar em escrever livro e dar curso. E aí chegou aqui. Eu entrei. Isso foi em 2014 pra 2015. 2014. Eu vi isso aqui. Eu falei... Cara, isso aqui é os Estados Unidos do Brasil. Faz muito tempo, né, Bruner? É, faz muito tempo. Tô aqui, muito tempo. E aí... Inclusive, essa onda de todo mundo de morar em Alphaville foi eu que comecei. Eu sou mais antigo. E aí... É brincadeira. Aí eu pedi um sinal a Deus. E isso é importante que você tá conectado. Eu falei... Deus, isso aqui tá me impressionando. Eu tô impressionado com isso. Porque presta atenção. Você tem coragem de fazer essa maldade? De levar seu filho no dia das crianças. Na loja de brinquedo. E depois que ele viu tudo, brincou tudo, você fala... Não, Johnny, eu não posso te dar isso, não. Desculpa. Só ver. Cara, isso é uma maldade muito grande. Ou seja, Deus nunca vai deixar você ver uma coisa sendo teu pai. Ele nunca vai deixar você ver uma coisa que ele não possa te dar. Com certeza.